Médicos, enfermeiros e profissionais da saúde que quiserem participar da pesquisa encabeçada pelo Instituto Butantan precisam trabalhar em contato direto com pacientes da Covid-19. No site do governo de São Paulo, o candidato responde a um questionário. O voluntário não pode ter sido infectado pelo novo coronavírus, nem ter doença ou condição médica crônica. Também não pode fazer uso contínuo de medicamento que altere a resposta imune. Depois de ter respondido o formulário, o candidato é orientado a procurar um dos 12 centros de pesquisa que participam do projeto. Nos estados de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, que farão a análise das respostas. A Tena pesquisa para a produção da vacina entra agora na fase 3. Essa etapa já foi autorizada pela Anvisa. Na primeira, 144 pessoas foram testadas na China. Na segunda, 600 voluntários foram testados na etapa de detalhamento da segurança do imunizante. Agora, será apurado o potencial de produção da imunidade no corpo humano. A expectativa é que no próximo dia 20 comece a vacinação de teste dos voluntários aqui no Brasil. Durante a coletiva de imprensa, o diretor do Instituto Butantan afirmou que a participação será sigilosa. Na semana passada, houve a aprovação do projeto pela Conep, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Os candidatos à vacina, que serão incluídos nos centros, serão de forma absolutamente sigilosa. O governo de São Paulo anunciou há um mês a parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac Biotec para a produção e testes em estágio avançado da vacina. O acordo prevê a testagem em 9 mil voluntários no Brasil. Uma vantagem dessa vacina é que usa vírus íntegro, vírus inteiro. O vírus inteiro, todos os pedaços do vírus, eles induzem tanto a resposta de anticorpos quanto a resposta de células, a resposta celular. Se a vacina for aprovada, a Sinovac e o Butantan vão firmar acordo de transferência de tecnologia para a produção em escala industrial e fornecimento gratuito ao SUS. O Instituto está adaptando uma fábrica para a produção da vacina. A capacidade de produção é de até 100 milhões de doses. A China, nesse momento, é o país que tem o maior número de vacinas para o coronavírus em estudos clínicos de fase 2 ou 3. A China tem cinco vacinas. O Reino Unido tem duas vacinas. Estados Unidos tem duas vacinas. Então, isso é só para dar uma importância da nossa parceria com a China. Eu, particularmente, sou muito esperançoso de que nós teremos essa vacina muito rapidamente até o final desse ano.